Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje galera é um vídeo especial de GTA V, estamos no online, eu finalmente, finalmente cheguei no level 100 Estamos aqui no level 100 no GTA, liberei praticamente tudo do jogo A única coisa que não foi liberada nesse jogo foi a minigun que a gente libera no level 120 Mas eu liberei praticamente tudo e agora vai ser uma nova fase aqui no GTA Online pra mim Por que? Bom, quem acompanha minhas lives percebe que eu praticamente só faço live jogando as missões junto com o Esperado Futuro Agora as lives vão ser completamente diferentes Todas as lives eu vou fazer corrida, vou fazer mata-mata, vou fazer paraquedismo, vou fazer tudo que tiver lá Então vai ter muito mais gente jogando toda hora, porque essas missões ainda cabem muito mais gente pra gente jogar E vocês também devem estar se perguntando por que não teve live nos últimos dias e tal Teve live porque eu estava focado em passar pro level 100 logo, eu queria chegar de qualquer jeito essa semana E eu consegui, então as lives vão voltar Eu vou fazer live de Lego Marvel também, tem muita coisa pra gente buscar lá ainda Mas eu vou fazer as lives de GTA também E nesse vídeo aqui, como vídeo de comemoração, eu vou fazer um monte de coisa que eu venho falando que eu vou fazer quando eu jogasse no level 100 E a primeira é comprar um carro foda Vamos então ver aqui no online, eu quero meu Entity XF que eu não tenho Eu tenho só os carros crepe que eu tenho lá Vou pegar a Legend of the Dead Motorsports Esse aqui não tem, cadê meu Entity? Entity XF Nossa, o Stinger é mais caro do que o Entity Mas, vamos lá Meu Entity XF, eu vou pegar ele Vou pegar ele verde, eu vou mudar de qualquer jeito, mas me dá ele verde aqui Tá lá, encomendei o... Ué? E lá É, zoaram? Que parada é essa? Calma aí, não, eu quero meu carro, cara Sacanagem, não, me dá meu carro Entity XF Me dá azul então, se eu não quero me dar o verde Caraca, que zoeira é essa, cara? Tá, depois... Bom, vamos então fazer outras coisas então, né? Não querem me dar meu carro Vamos pra minha garagem pegar um carro bunda qualquer que eu tenho aí Caraca, que zoeira, tá vendo? Eu queria comprar meu carro e me zoaram, mané O GTA não deixou eu comprar meu carro Nossa, nem acredito que eu saí tão rápido daqui Eu tenho o Sultan, tem um Gauntlet, um mesa ali Não Eu vou pegar o meu... O Sultan é um bom carro Eu vou tunar ele depois também Vamos pra Munation mais próxima pra eu comprar A minha Rocket Launcher, né, galera? Porque essa é a ostentação do momento, né, cara? O Rocket Launcher chega no level 100 e você ganha Rocket Launcher, assim... Ela é muito, muito, muito boa e muito útil pra muita coisa, né? Principalmente pra derrubar helicópteros e coisas do gênero Deixa eu botar aqui um GPS rápido Vamos, Munation O Sultan é um bom carro Assim, a vantagem dele que eu vejo é que, assim, ele não é... Óbvio que não é rápido que nem o Entity ou o Adder, né? Mas ele... Mas ele... Cabe quatro pessoas, talvez ele... Que carro é aquele ali? Maluco, que carro é esse? É o Vaca isso aqui? Ah, tá, é o veículo de alguém É um Vaca, se não me engano Agora eu entendi que tá parado com um carro desse aqui Mas tudo bem É de outro camarada, né? Alguém que tá aqui na minha sessão E eu acho que ele vai ser a primeira vítima da minha Rocket Launcher Se eu sair daqui e ele ainda estiver ali Eu vou explodir aquele carro ali de zoeira mesmo Vamos lá, vamos lá Eu vou botar... Eu vou também botar roupa de comemoração Porque eu vou fazer um mata-mata aqui, claro, né? Mata-mata, depois chegou a nível 100 Vamos ver as armas Agora eu tô liberado já o bagulho platino, sabe qual é? Ó, o rifle de precisão que eu não comprei ainda Que é excelente Tá cheio Mira avançada, é claro Eu quero pintura platinada, meu irmão Tudo platinado agora Eu vou pegar logo o fuzil avançado Que é uma arma que eu uso bastante É, que a arma... A arma, né, que... Peraí Não, não quero lá, não quero lá disso, não Tem outras pinturas, essa aqui você tem que matar não sei quantos jogadores com ele, né? Eu já... Pô, não... Ah, matar jogadores, não... É, eu vou... Vamos ver Bota platinada também Que mais que eu uso direto Bom, essa aqui eu não posso pegar Então aqui, RPG Foguete, cheio, enche Pintura Mas aqui eu preciso... Preciso matar quantos caras? 400 jogadores com RPG Me dá a pintura platinada, né? Ostentação E cadê? As armas que eu uso eu vou botar no platinar Aqui, esculpa, é o combate que eu uso muito, né? Que ela é muito boa Depende da situação, é claro Ela é pra situação platinada Que beleza Cadê a Uzi, que eu uso ela quando eu tô dentro do carro? Né? Aqui, micro SMG Bota a pintura platinada também Tudo ostentação platinada, boladão Tá? Beleza, beleza Agora sim Vamos ver lá se aquele cara lá vai ser a primeira vítima Vai ser a primeira vítima Ah, tá vendo ali que tá falando se o armazenamento falhou? Talvez seja por isso que eu não consegui comprar o carro Bom Tomara que o vaca do cara esteja ali Ah, tá Ai, que beleza Vai ser a primeira vítima da minha rocket launcher Eu sei que vou pagar um dinheiro por isso Mas não tem problema Não tem problema Que beleza, hein? Que beleza, hein? Ih, a polícia vai atrás de mim ainda Não tem problema Caraca! Olha o carro do cara Virou de cabeça pra baixo Todo zoado Bom, vamos então Numa loja de luxo Morou? Não, calma Eu tenho que fugir da polícia Senão eu não posso entrar em loja nenhuma, né? Tá, vamos dar uma fugidinha aqui Vamos dar uma fugidinha Vamos lá Eu quero comprar um terno, entendeu? Pra comemorar esse momento de 100 100 inscritos É, 100 inscritos 100 Level 100 Não é moleza, morou? Aí, vamos lá Eu sei que tem uma loja Que é lá pra cima Que é perto da casa do Michael O que é esse? Polícia tá atrás de mim? Por aqui Essa aqui? Essa aqui mesmo Quer dizer, não sei É a mesma coisa, né? É a loja Poison Bees Que é de luxo Ah não A polícia tá atrás de mim Agora que eu reparei Pô, mané É uma estrela só, cara Não é mais de uma, não Ah, mentira De onde saiu aquela polícia ali? O boco não me viu, né? Fui da polícia da gay O XPzinho Tudo bem Aí, armazenou com sucesso Eu vou tentar comprar o O O O Entity agora Ó, tem a pós-vumbizinha aqui Cadê? Vem cá Vamos lá, então Comprar a roupa de luxo Peraí, vamos tentar comprar o Comprar o meu carro agora O meu Entity Vamos lá, dinheiro, serviço Não Legendary Motorsports Vem em mim, Entity Vem Eu quero verde Já falei Agora sim Eu vou pegar Eu vou tunar ele já, hein Vou tunar o meu Entity Aqui pra eu jogar no online Eita Foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer Calma aí, PM Calma aí, polícia Não vem atrás de mim, não Não vem atrás de mim, não Por favor Beleza Eu quero terno Não, blusa não Eu quero terno Não, que calça aqui Onde é que tem terno aqui? Que calça, cara Eu quero Não é que que vende terno Vem acessórios O que eles tem aqui pra me vender Corrente Ah, não tem corrente nenhuma Relógio Ah, relógio eu normalmente Fico de jaqueta Então, nem Pois servidor do rockstar aí Tá de brincadeira, hein Ih, tem várias opções de óculos agora Ah Eu gosto de Não, tem que ser preto boladão Tipo, todo escuro Esportivo Não Casual Nada legal Aí tem as opções de aviador aí Que eu uso de aviador, né Óculos de hipster Nem pensar Óculos de luxo Pô, óculos de luxo? Que óculos nada a ver? Uns bizurão aí Meio esquisito Pô, pior que eu tô achando O meu Stand de tiro Pois parece Eu não entendo que é de stand de tiro Não, eu vou lançar Tem um aviador espelhado? Cadê? Esse policial grafite aqui Tá legal também Que eu uso É policial fosco Vou lançar esse policial grafite aqui Gostei Quais são as blusas que tem ali? Vamos dar uma olhada Ó, o meu ente já chegou Vou voltar pra casa pra ver Vamos ver as blusas que eles têm Ah não Tem um negócio aqui Paletó Ah Tô gostando, hein Calma aí Vamos ver Ah, tem jaqueta de couro também Tem outras opções Jaqueta vermelha é maneiro Interessante Jaqueta de abrigo Não, esse aqui é estilo Franklin Não, esse aqui é estilo Franklin Camisa polo esportiva Camisa esportiva Qual? Não Colhete Colhete É, razoável também Vamos, tem Isso aqui é o que? Eu vi as calças Calça de terno Calça de terno A minha já Essa calça folgada cinza Calça chino Não Calça esportiva Não Vai ter calça jeans Não Hoje é comemoração Então eu vou botar o terno mesmo Vou comprar aquele paletó aqui Só não tem gravata, né? Aberto Ou fechado Vamos lançar isso aqui Vamos lançar isso aqui Cai como? Pronto Agora sim Agora eu já vou Matamata já já Só falta tunar o meu carro Pra ficar de tentação completa Vamos lá Pega aí Cadê o meu Entity? Eu quero ir pra casa Propriedade Vamos pra minha casa Pra pegar o meu Entity Tunar ele E ir pro Matamata Pra fechar, né? O vídeo level 100 Não é todo dia Que a gente faz um level 100, né, cara? Ainda tem mais Quando chegar o level 120 Vai ser minigun Qual é, cara? Caraca, querendo passar por cima de mim? Tá de Brincation? Vamos lá Eu queria agradecer aqui A todos os Piratos do Asfalto Sabe? Que me ajudaram a evoluir Que tão comigo Aí sempre Jogando O tempo inteiro Jogando comigo Inclusive eu vou chamar eles pra cá Olha o meu Entity aqui Cara, ele não veio verde não Ele veio Meio perolado, né? Ah não Era só a luz Foi um verde meio musgo Eu não pedi isso Tudo bem Mas vamos mudar tudo agora Eu vou lá pro Vou lá pro Santos Custom Eu quero agradecer especialmente Ao William O Igor Que é o Gator O 4x5 E o Bruno Matsugumo Os três São meus delegados Aqui no Piratas do Asfalto Eles têm me ajudado demais O tempo inteiro A gente joga as lives Sempre juntas A gente tem feito um time Muito bom Jogando tudo Então eu agradeço muito a eles também Que sem eles eu não teria chegado Cada... Ah, oficina Sem eles eu não teria chegado Nesse level agora Nem Sem sobra de dúvida, sabe? Eles me ajudaram demais E... Eu fico feliz De a gente ter criado Uma comunidade maneira Aqui no Piratas do Asfalto Apesar de todos os bugs Da Rockstar E eu não conseguir visualizar Todos os Piratas do Asfalto Do jeito que eu queria Mas com as lives E jogando as missões juntos Tá sendo bem legal Vambora A gente já é muito bom Sem ser tunado Cara Vamos lá Abre isso aí Sabe que a tunagem No online É muito mais cara Do que a tunagem No... No normal, né? Ah, cara Isso aí tá perolado sim, cara Não é possível Tá vendo? Pô, que eu tinha pedido Carro verde Só ele veio Fosco perolado Estranho, né? Conserta aí Vamos lá Blindagem Caraca, é caro Tudo bem Sem precisão de proteção Beleza Freios O melhor Ih Hum... Tem que ganhar Não sei quantas corridas Não sabia disso Cacete Tem que fazer as corridas Então, hein Tá bom Freios de rua Ok Lataria Saída de ar Pode botar Para-choque Splitter Como é que é pra aí? Meteoros não Ah, splitter Claro Visor traseiro de carbono Claro Motor Nossa Não dá pra desbloquear os outros Eu preciso Jugar três corridas aqui 19 e 31, tá? Tem que ver isso aqui Depois eu vou, né Tunar eles aqui também Não sabia disso Que chegar a corrida Eu jogo pouca corrida Então tem que... Beleza Mas já deu a melhorada aqui Escapamento Caraca Três saídas É Explosivos Bom brinca São bomba remota? Não, não quero bomba não Não, buzina Deixa a buzina Luzes Lança o xenon Pressão de pernas de roubo Ah, já tá tudo Normal Placa Vou botar azul no branco Ó, pintura Cor principal Será que dá pra botar cromado? Ah, não posso Eu preciso ganhar Eu sei quantas coisas pra isso Tá Queria botar uma cor Comando A cor do comando é vermelho, né? Pô, aí Aí Vermelhão Fica maneiro, hein Mas vamos ver Vamos ver, calma Tem várias opções Iradas, né? Vamos lá Azul Azul Galáxia Azul da minha noite Gosto de azul também Aí, eu gostei desse azul corrido Eu vou lançar esse azul corrido aqui A metade Isso aqui não interessa Mas eu tenho que ganhar Não sei Ganhar uma corrida Rally? Por que é corrida Rally? Pelo lado eu posso mexer, né? Mas não Eu não tô afim de botar pro lado Não, eu gostei desse azul Ele é um do comando Dá pra botar em algum lugar? Tá, mas cadê? Ah, bota do lado É Maneiro Bom Ah, tem saia ainda Saia de carbono Pode botar Spoiler Aerofal de carbono Suspensão Dá pra comprar A máxima Ok Transmissão Eu tenho que conseguir mais aqui Beleza Ok Turbo Ah, não posso Eu tenho que ganhar mais 7 corridas Beleza A gente vai liberando Né O que a gente pode aqui Rodas Tipo de roda Lançar um túnel Não Tudo não combina Com esse não Eu acho que pode ser Poder botar De luxo Como é que é? Ah, deixa de luxo mesmo Só mudar Botar alguma mais Hum, gostei dessa Split terra Pode botar Acho que podia botar Um azul escuro Nessa roda Acho que ia ficar maneiro Bota a cor Ah, é só na meiuca Também que muda Legal Então vou botar azul mesmo Ah, azul brilhante Ficou maneiro Pneus acessórios Claro Pneu personalizado Prova de bala Fumaça Fumaça do comando Fumaça do comando é vermelha Né Fumaça do pneu azul E tá aí Fechado Nosso carro Que beleza Que beleza Agora já tô com o carrinho Eu preciso fazer mais umas corridas aqui E ganhar Né Pra poder Pra poder liberar Pô, ficou maneiro Meu Entity Pô, preciso fazer umas corridinhas aí Pra ganhar Beleza Ah, meu Deus Que beleza Gostei Aí meu Entity Ficou irado Beleza Agora eu tenho o carrinho Agora eu tenho o carro irado E agora pra fechar Pra comemorar Vamos lançar um mata-mata Beleza Vamos entrar no serviço rápido aqui Não sei serviço Não Serviço rápido Vamos entrar no mata-mata E vamos ver a bagunça Que a gente consegue fazer aí Pra finalizar o vídeo Finalmente Level 6 Muito obrigado A todos que deram apoio pra mim Muito obrigado Todo mundo aí Agora eu vou precisar Fazer umas corridas aí Pra upar isso aí Fazer umas Ganhar umas corridinhas e tal Acho que vai ficar interessante Bom, galera Já tá preparando a sessão Acabou que conseguiu fechar 8 Todo mundo level alto Todo mundo level alto Sinistra essa aqui Sinistra E é de equipe Minha equipe já tem meu nome Que pra atraso asfalto Botar o máximo de munição de tudo Colete super pesado E vambora Tem duas pessoas femininas Caraca Óbvio que é um homem que tá ali Porque nenhuma mulher Fazer uma pessoa feminina Ficar daquele jeito Que nem aquela que tá Que tá ali do meu lado A loura, né Olha a cara da mulher toda suja Caraca Botou Que isso Visual de zumbi Visual de maluco Que porra é essa Bom, não sei Eu sei que Vambora Vamos furar geral Vamos furar geral Eu tô meio de treinado Matamata Só tenho jogado missão Só pra upar Tudo que eu tenho feito É pra upar o personagem Vamos lá Eu tô com meu terninho E qual lá Então como Visual de Bom, eu vou começar Ligando pro Lester Morou Porque eu não quero Me arriscar não Liga pro Lester Aproveitar que aqui Vamos lá Lester Me atende logo A galera já começou A matar aí Vamos lá Revelou 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 Beleza Todo mundo ali Um degrau embaixo Nossa, tá escuro Péssimo pra ver Ai Ah Ele Eu botei pro idiota Do boneco Ficar atrás daquela pilastra Mas aí ele correu pro outro lado Ele ficou vulnerável Imbecil Vamos lá Ah Ah não Eu nasci em cima Eu pensei que eu tinha nascido embaixo Isso aqui é amigo Crente que é inimigo É a mulher com a cara toda suja Ah Putz tango e swag Nossa Tô tomando bala Nascer aqui embaixo É ruinsão Tem uma mulher aqui Abaixa 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 Aí Eu vi um cara ali Caraca Ah Os caras Viu isso Os caras me acertaram Através da parede Sendo que não tem isso No GTA Matei 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 Ai Esconde Não dá pra gente passar ali pelo meio É o único caminho pra chegar do outro lado Tem que dar cobertura Tipo Que nem agora aqui Ali Tá vendo ali o cara ali Maluco Tá muito complexo isso aqui Metei o cara Tomou bala A parada tá assim Matou não Ah Ah lá Por que que o cara me matou Eu não matei ele Mas que sacanagem Tudo bem Tá Doze e oito Eu tô Tô uma desgraça aqui Essa fase Eu não gosto Eu não curto essa fase Uma das poucas fases aqui Das antigas que eu não gosto Eu costumo gostar Caramba O que é isso Tá vendo Só tem aquele caminho ali Cara Os caras tão jogando tudo Quanto é granada Lá de baixo O cara meteu a cara ali Morre isso Que isso Que tá Como é que o cara Me acertou bala Me explica Aff Você viu que aquilo ali Provavelmente é lag Tipo Aqui é tipo Net né Aí tipo Pra mim eu já tinha visto Que eu tinha ido pra trás Mas pra ele ainda não Entendeu É sabe Todo mundo nasce É tipo Galera de um lado Contra a galera do outro Nessa fase Olha lá Olha isso cara Isso aqui é inimigo Caraca Isso aqui é inimigo Ah Nossa Os caras tão dando Dez De vantagem Pra cima da gente Tô jogando lá também Tá Faz essa miséria Ah Aquilo ali é amigo Tá Vai pro leste Tem um cara aqui Olha o cara Morreu Não Esse cara é ousado Eu gostei Da atitude do cara Porque ele é ousadinho E alegria total Esse cara aí Sai É Não deu Vou ter que me acostumar A jogar com a rocket launch Direito Peguei um kill Death streak Aqui Que isso Morre isso Que isso Que isso galera Então explodiu tudo aqui Caraca Ah Para Olha onde essa Explosão veio Matei Boa Ah Mentira Cara Mentira O cara tava Eu furei no chão Tudo bem 7 kills De diferença Temos que chegar A 40 Não tá impossível Tá muito difícil Só De onde que esse cara Me matou Me explica Se eu tava atrás O negócio Eu odeio a net Eu odeio a net Com todas as minhas forças Todas as minhas forças O que foi isso Tem um cara Que caiu Aqui Tá bom 6 kills Diferença Os caras precisam Matar mais 9 Pra acabar Tem que ser muito Cauteloso Ah Tem um cara Aqui Onde é que tem um cara Que tava aqui Tá ali amigo Vamos lá Pô Tem alguém Que tá aqui no alto Tá vendo ali Olha que Onde é que tem um cara Isso aqui Mas não tem problema Entendeu Isso aqui foi Comemoração Do meu level 100 Não tem problema Eu tô tranquilo Vamos lá É pra jogar Rocket Launch Vou jogar também Então Ih Eu matei o cara Cacete Começou A guerra de explosão Vamos lá 5 kills Diferença Começou a usar Big guns Né Ah Os caras Tão matando Aí A granada Ah cara Nossa Ganhei 100 Quanto de RP Que isso Os caras Precisam de um kill Só pra matar Matei mais um Que isso Esse final aqui Foi lá Acabosa Ah Acabou Os caras ganhados Pô Foi 5 kills No final No final Tive uma streak Boa até Mas foi Foi bem legal Foi bem legal Galera Vamos ver quanto é que Deu nada A XP A gente perdeu Ah De hora até que foi bom 5 mil É RP que não Nem mexe ali a barrinha mais Essa fase é muito legal Não Porque fica Fica todo mundo Dividido Porque não dá pra Ter confronto Não tem muita modificação Ah Matei 8 no final ainda Fiquei em segundo Pelo menos assim De kill Os caras destruíram a gente Bom Galera Eu vou finalizar por aqui Esse foi o vídeo Comemorativo Level 100 Galera Quanto tempo Que eu não demorei pra isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam De se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei A edição desse vídeo Favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu